Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje eu vou contar pra vocês três concursos que saem ainda em 2023, o edital, que vale a pena demais pra você estudar. São concursos nacionais, tem tanto nível médio como nível técnico, nível superior. Então, tenho certeza que pelo menos um desses três vai se encaixar aí completamente dentro daquilo que você quer, tá bom? Muito bem, pessoal, então já vamos direto aqui. O primeiro concurso é o concurso do IBGE, tá certo? Pessoal, o concurso do IBGE já não é novidade pra ninguém, é um concurso que já está autorizado, tá? Ao todo foram autorizadas 895 vagas e o salário, pessoal, parte de R$4.900,00 pra nível médio, podendo chegar a mais de R$10.000,00 pra nível superior. Vamos falar sobre esses dois pontos inicialmente, tá? Quando um concurso tem 895 vagas imediatas, pessoal, isso indica que pode chamar muito mais pessoas, tá certo? Normalmente os concursos saem com 100, concursos nacionais 200 vagas e eles acabam chamando 500, 600 pessoas. Um concurso com 895 vagas imediatas pode facilmente triplicar, isso mesmo, triplicar o número de pessoas chamadas ao longo do tempo, tá certo? Você pode dizer que eu tô exagerando, tá? Mas já aconteceram coisas aí, pessoal, muito maiores do que isso que eu tô falando. Um exemplo foi o concurso Caixa Econômica lá de 2015, tá? O concurso, pessoal, era só cadastro de reserva e por circunstâncias do destino, eles chamaram praticamente 20 mil pessoas. É isso mesmo, 20 mil pessoas. Lógico, eles não iriam chamar tantas pessoas assim se não fosse uma decisão judicial, mas foi o que aconteceu. Imagina a pessoa que passou aí na posição, por exemplo, 15 mil. Você acha que essa pessoa sonhava que um dia ia ser chamada? Não, mas por força do destino foi convocada pra trabalhar, tá certo? Então assim, pessoal, quando a gente faz um concurso, a gente, lógico, quer ficar em primeiro lugar. O objetivo tem que ser esse e a mente tem que ser essa. Só que a gente não sabe, tá certo, o dia de amanhã, o que vai acontecer, quais são os planos divinos pra gente, tá certo? Então, sempre vale a pena fazer o concurso, lógico, estude o máximo que você puder, fique inteirado sobre tudo do concurso, tá certo? Faça o seu melhor e aguarde, porque normalmente quando a gente não é chamado logo de imediato, mas se você ficar classificado, ficar no cadastro de reserva, existem chances grandes de ser chamado ao longo de um, dois anos, às vezes até quatro anos, quando um concurso tem dois anos de validade, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos para o nosso próximo concurso. Concurso. Lembrando a vocês que eu tenho preparação pra concursos. Eu tô com um curso voltado pro concurso do IBGE, onde eu tenho todas as aulas de matemática já gravadas na plataforma, tenho conhecimentos do IBGE também, do último concurso lá na plataforma, então vale a pena, tá, você já começar a estudar de agora, porque a gente sabe que essa prova vai ser realmente muito seletiva, tá? Então você precisa literalmente estar na ponta dos cascos aí pra chegar com chances reais de aprovação, tá? E também, pessoal, tem meu canal de matemática básica, o link tá aí na descrição, mestrado pra matemático, profemático, o link também tá aí na descrição, vale a pena conferir, e os e-books aí pra o concurso dos Correios, que deve em breve também tá aparecendo no cenário dos concursos aí, tá bom? Tudo na descrição, beleza? E o nosso próximo concurso agora é o concurso da FUNAI, tá? Pessoal, esse é um outro grande concurso que deve sair esse ano ainda, tá? É um concurso, pessoal, que ao todo tem 502 vagas, só que esse já foi anunciado até o cadastro reserva pra nível superior. Só de cadastro reserva, tirando essas 502 vagas, são 524 vagas no cadastro de reserva, gente. Então veja quantas pessoas podem ser chamadas ao longo do tempo. Um detalhe importante sobre esse concurso FUNAI é que ele vai ser realizado aí em diversas cidades do Brasil, tá? Em praticamente todas as capitais, mais algumas cidades. Então vai ser um concurso grandioso, tá? A banca desse concurso provavelmente pode ser uma Sebrasp, tá? Pode ser aí a Sesgra Rio. Eu acredito muito na FGV, tanto no concurso da FUNAI, como também no concurso do IBGE, que eu não citei a banca, mas acredito que deve ser a banca FGV nos dois concursos aí. Mas pode também ser uma Sebrasp, pode ser também uma Sesgra Rio, tá certo? O salário aí da FUNAI, pessoal, parte de R$5.349, tá certo? Então vale super a pena sim lembrar, pessoal, que não é que você vai trabalhar na FUNAI, que você vai trabalhar numa aldeia indígena, nada desse tipo não, tá certo? Você vai trabalhar num prédio público, executando sua função como qualquer outro órgão do Brasil, tá certo? Então quem tem essa mente aí é porque não conhece bem, tá certo? A situação aí do órgão, beleza? Então aí vai ter vagas para diversos cargos, tá bom? Você depois pode dar uma conferida aí, administrador, antropólogo, arquiteto, arquivista. Os conteúdos desse concurso, pessoal, ainda vão ser divulgados, tá? Mas sem sombra de dúvidas deve ter algumas legislações, né? A parte de português, raciocínio lógico, tá? Talvez informática, conhecimentos administrativos, né? Deve vir coisas relacionadas a essas disciplinas aí, beleza? O edital desse concurso pode sair a qualquer momento. Então qualquer nova informação eu trago para vocês. Já lembrando, não está inscrito? Se inscreve agora, tá? Porque aqui você recebe a notificação dos maiores concursos aí, das maiores oportunidades do Brasil. Então vale a pena você estar inscrito aqui no canal, acompanhado de perto. E agora a gente vai para mais uma grande oportunidade ainda em 2023, que é o concurso EBSER, pessoal. Mais um concurso aí com muitas vagas, ao todo 681 vagas diretas. Quem já fez concurso do EBSER sabe que eles chamam muito mais. Veja, pessoal, todo concurso que eu apresento aqui para vocês, eu tento deixar isso bem claro, tá? Eles colocam vagas diretas, mas normalmente chamam o dobro, às vezes o triplo, pode acontecer de chamar até mais pessoas, tá? Então eu digo isso porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, vão concorrer 100 mil pessoas para 100 vagas. Gente, os números não estão mostrando a realidade nesse caso, tá certo? Porque você tem que cortar que dessas pessoas que se inscreveram, muito mais da metade só paga a inscrição, tá certo? Não se dedica, nem vai fazer as provas muitas vezes, tá? Dentre vários outros fatores. Então não olhe para os números assim de forma fria, tá certo? Faça uma análise desses números dos últimos concursos, conheça como funcionam os concursos, aí sim, você vai se sentir seguro a estudar para concurso e você vai ver, você vai ser aprovado num concurso, se você realmente levar a sério, tá certo? Esse seu projeto, tá bom? Então tenho certeza absoluta, então faça isso, veja direitinho, veja como foi os últimos concursos, tá? A EBC normalmente chama muitas pessoas, tá bom? Na EBC o salário parte de cerca de 2.400 reais, tá? Mas isso pode chegar a muito mais, a mais de 10 mil reais, tá certo? Para alguns cargos. E também existe auxílios, como auxílio alimentação de 527 reais, auxílio pré-escola, existe também o plano de saúde com 50% da participação. Então também é um concurso que vale muito a pena, tá? Bem, se você me perguntar, professor, qual desses concursos eu devo fazer? Aí eu teria também de lhe fazer algumas perguntas, né? Para mim dizer. Logo, se você quer que eu diga qual concurso aí que você deve fazer, deixa aí nos comentários as suas respostas para essas perguntas aqui, ó. Você já vinha estudando para algum concurso? Você já tem uma base boa em português e matemática? Você é especializado ou especialista em alguma dessas áreas? Você já trabalhou em algum desses órgãos, né? Como contratado ou algo do tipo? Você tem tempo diário para se dedicar aos estudos? Você mora na cidade onde vão ser realizadas essas provas? Qual o seu nível escolar? Nível médio? Você tem um nível superior? Tem alguma especialização? Bem, coloca aí as respostas para essas perguntas que eu fiz, tá? Que eu vou dar uma sugestão de qual concurso você deve fazer ou até se você deve fazer algum outro concurso fora esses aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a todo mundo que sempre acompanha aqui o canal. Lembrar, eu tenho preparação. Estou elaborando e-books aí para os correios. Tenho aulas gravadas de matemática do concurso do IBGE, já conhecimento específico do IBGE lá na plataforma, tá certo? Vale a pena demais conferir. Os links estão aí na descrição. e também tem meu canal de matemática básica, tá? Tudo aí na descrição, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu!